Olá pessoal, aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas muito importantes principalmente pra você que começou a estudar agora após editar ou você que vinha estudando mas deu uma parada, tá? Então pega essas dicas que são muito importantes pra que você atinja o seu objetivo, a sua aprovação no concurso da SPSEX. Tá, então eu anotei aqui essas 3 dicas que são importantíssimas, que eu visualizo que você que tá começando agora ou tá voltando a estudar pro concurso da SPSEX pós-edital tem que seguir pra atingir a sua aprovação, pra aumentar as suas chances de ser aprovado, tá? Lembrando que eu fiz um vídeo aqui no canal falando se vale a pena ou não você começar a estudar mesmo após o edital, então se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo porque ele é muitíssimo importante, tá? Então a primeira dica pra você é acelere o seu cronograma de estudos, então independente aí se você tá estudando normalmente, né, por conta dessa pandemia que tá acontecendo, né, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo a gente tá no meio dessa pandeminha do coronavírus, tá? Então a maioria dos alunos estão estudando por curso online, então eu indico inclusive que você procure um curso online para estudar, se você quiser estudar com Elite 1000 nós temos curso preparatório pra isso, inclusive nós temos um cupom de desconto que tá válido atualmente até o dia 3 de junho de 2020, né, o cupom Fé na Missão tudo junto, sem acento, que te dá direito a 20% de desconto, então acelere o seu cronograma de estudos no seu curso, então se você estuda e lá no curso, por exemplo, o nosso curso, o aluno ele tem 3 aulas, tá? Se você for seguir o cronograma do curso nesse momento, tá pós edital, possivelmente você não vai conseguir terminar o curso antes da data da prova, com o tempo abre pra revisar, pra fazer exercício, então você tem que se dedicar mais tempo, você tem que estudar mais do que 3 aulas, estuda 2 dias de aula em um dia só, lembrando que lógico, você não pode botar a quantidade na frente da qualidade mas cara, nesse momento você tem que acelerar sim, você tem que procurar ver a teoria, você tem que procurar ir massificando ali, se você tem uma boa base, logicamente que vai te ajudar muito, mas nesse momento você tem que dar uma acelerada, ou seja, você vai precisar de mais tempo de estudo, mais tempo de estudo esse é o momento de você, né, botar horário de estudo ali à noite, de madrugada, tá, final de semana, feriado, tá aproveita que de repente você não tá indo pro seu trabalho, você não tá indo pra sua escola e foca 100% no concurso, beleza? A segunda coisa aqui é foco no que você tem dificuldade, porque todos nós temos uma tendência de focar naquilo que a gente tem facilidade, você não pode fazer isso você tem que estudar o que você tem facilidade, mas você tem que dar um foco muito grande, muito forte naquilo que você tem dificuldade, porque normalmente é isso que vai te ferrar na prova normalmente aquilo que você não gosta, aquilo que você tem dificuldade, é o que vai te ferrar na prova então quando você for estudar uma matéria, uma disciplina que você não gosta, você tem que pensar cara, eu tenho que estudar isso aqui porque isso é importante pra mim, tá eu tenho que estudar isso aqui, isso aqui é importantíssimo, então bota isso na sua cabeça foca naquilo que você tem dificuldade, tá, não cai nessa armadilha de só ficar estudando aquilo que você gosta, tá, tem aluno que fala assim, ah, hoje eu fiz 200 exercícios de história tá, mas e matemática e química, ah, por quê? porque o cara gosta de história pra caramba, aí ele fica se enganando, tá, achando que tá estudando pra caramba, ele vai gabaritar a prova de história, vai acertar todas as questões entretanto, o desempenho dele não vai ser bom nas outras disciplinas e ele não vai ser aprovado, tá certo? então, segunda dica aí pra você terceira dica e última aqui é, lembre-se, português e matemática tem peso 2 na prova da SPSEX então essas duas disciplinas tem que ser sua prioridade independente se você gosta ou se você não gosta como batente você tem que ir muito bem em português e matemática porque isso eleva demais a sua nota, muito mesmo além de ter peso 2, você tem mais disciplina, você tem mais questões na prova de português e matemática então, importantíssimo, foque em português e matemática e eu te daria, dentro dessa última dica, até uma outra dica atenção na prova de inglês inglês, né, disciplina de língua inglesa é muito negligenciada muito aluno faz só o mínimo ali, não estuda como deveria inglês é um diferencial se você focar naquilo que você tem dificuldade se você der um gás, uma atenção gigantesca a português, matemática e inglês as suas chances de ser aprovado vão ser muito, mas muito, mas muito fortes pega esses 3 bisus que eu te dei, cara pega esses 3 bisus que eles são muitíssimo importantes aplica isso, acredita na técnica milhares de alunos que já foram aprovados fazem e fizeram e vão fazer isso focar nas dificuldades focar em português e matemática em inglês lembra, eu não estou dizendo para você esquecer as outras disciplinas e só estudar português e matemática, não eu estou te dizendo para dar uma atenção mais especial a isso e ao que você tem dificuldade beleza? tranquilão? então, quer se tornar aluno do Elite 1000? aproveita o nosso cupom de desconto FEMAMISSÃO, o link está aqui na descrição que você vai ter 20% de desconto válido até o dia 3 de junho de 2020 beleza? você ficou com alguma dúvida? deixa aqui abaixo, curte o vídeo, tá? e eu te vejo no próximo vídeo até a próxima, pessoal tchau, tchau tchau, tchau